Música Esse projeto vai ter participação de diversos alunos desde a graduação, passando pelo mestrado, pelo doutorado e a ideia é gerar diversas ferramentas, metas e técnicas dentro de basicamente três linhas de atuação uma delas é na linha de desenvolvimento de aplicativos que consomem pouca energia uma outra seria na verificação formal do código que o programador desenvolveu e uma terceira vertente seria a básica de aplicações provavelmente ditas das quais eu destaco uma aplicação que temos desenvolvido que é para monitoramento de smiles e crises ecléticas Os projetos já estão todos iniciados é claro que um doutorado demora em torno de quatro anos um mestrado em torno de dois anos mais ou menos tempo da graduação em torno de quatro anos mas usualmente o aluno fica com a gente durante aproximadamente dois anos e todos os trabalhos já foram iniciados já temos alguns resultados parciais para mostrar e a ideia é que seja um desenvolvimento contínuo ou seja, você estabelece umas metas iniciais e conforme você vai atingindo essas metas vai gerando novas metas, novos objetivos o projeto dessa aplicação que vai detectar desmaios e crises ecléticas é muito interessante porque tem um punho mais, digamos, social porque visa atingir uma parcela grande da população que sofre esse tipo de crise e também de desmaio então a ideia é que esse projeto torná-lo, esse software, esse aplicativo disponível para que possa ser baixado de forma grata, gratuita e a gente pretende atingir uma população, uma grande parcela da população nacional inclusive mundial também o outro projeto que é o Desenvolvimento de Aplicativos com Baixo Consumo de Energia ele é interessante porque temos diversas indústrias aqui no Polo Industrial de Manaus que tem, que fabricam, por exemplo, celulares e essa parte do consumo de energia é um item importante que visa aumentar o grau de autonomia do dispositivo sem necessidade de fazer recargas frequentes de bateria o terceiro projeto é interessante porque os programadores cometem erros e nosso objetivo é encontrar e detectar esses erros que os programadores cometem a gente utiliza métodos formais para identificar a identificação desses erros e reportar esses erros para os programadores o apoio da FAPTEAM é importantíssimo porque o apoio financeiro da FAPTEAM é com quem a gente consegue comprar equipamentos a gente consegue comprar passagens e diários tanto para o aluno que vai defender algum artigo, alguma conferência como também para trazer pesquisadores de fora para Manaus, para fazer visita técnica algumas vezes a FAPTEAM fornece as bolsas o que viabiliza bastante é interessante porque permite que a gente possa ter mais autonomia para fazer a pesquisa sem a necessidade de estar recorrendo a outros tipos de agências de fomento a gente consegue, através da submissão do projeto consegue ter todos os recursos necessários para atingir os objetivos do projeto para a FAPTEAM! para a FAPTEAM! para a FAPTEAM! para a FAPTEAM! Legenda por Sônia Ruberti